O microcrédito, modalidade de financiamento para empreendedores de baixa renda, cresceu 45% no país no ano passado. Mas a grande novidade é o interesse dos bancos privados por esse filão. Joélia ia ser auxiliar de enfermagem, mas o empréstimo em um banco público permitiu à família dela abrir um restaurante em Paraisópolis, onde Joélia trabalha hoje. Sheila tem uma barraca de peixe na feira e com o empréstimo feito em uma instituição privada, também conseguiu montar um mercadinho em Heliópolis. As duas comunidades ficam na zona sul de São Paulo. Com o mercado eu não sabia lidar e eu fui aprendendo, aprendendo. Hoje em dia eu já me considero que entendo alguma coisa. Todos os faturamentos a gente passa para mim, para o meu pai, a gente consegue pagar os funcionários, administrar o aluguel e o nosso lucro final. Histórias parecidas como as de muitos empreendedores que descobriram o microcrédito, um sistema para cliente de baixa renda que já tem um negócio ou pretende abrir um. O teto dos juros é de 4% ao mês e até 15 mil reais como limite no valor emprestado. No último ano, o microcrédito cresceu 45% no volume de financiamentos no país. O Banco Central não tem dados sobre a participação das instituições privadas no microcrédito, mas o banco comercial em que Sheila pegou o empréstimo, esse tipo de crédito cresceu 35% no último ano. Eu acho que é uma grande oportunidade para o Brasil ter uma legislação forte, moderna para o microcrédito, frente a tantos empreendedores que querem realizar sonhos, querem se desenvolver. O interesse do setor privado no microcrédito tem fundamento. No banco em que Sheila pegou os empréstimos, a inadimplência no microcrédito é de 0,5%, enquanto no crédito pessoal, a inadimplência é de quase 6%. O sucesso do microcrédito se deve muito ao agente do banco responsável pelo financiamento. Ele conhece as pessoas e faz uma análise da vida do tomador do empréstimo. Nós fazemos uma avaliação do crédito para ver se todos eles têm capacidade de pagamento, para que a gente possa investir e melhorar a situação do empreendimento. Mas os bancos lembram que não é só o dinheiro emprestado que faz do cidadão um empresário. Tem coisas que às vezes você tem no dom e não tem na coragem, não é vontade de aprender, não adianta. Obrigado. Obrigado.